Oi gente, tô aqui de novo depois de um tempão, né? Olha só, tô tendo um probleminha pra coordenar meu tempo, né? A propósito, tá? Esse daqui é o Frederico, olha, ele é irritadinho, estressadinho e essa aqui é a senhora Jade, que é a esposa do Frederico. Ó, então, vocês já conheceram as cachorrinhas, agora estão conhecendo a calopsita, né? Bom, gente, depois desse tempo todo eu tô tendo problemas com o auxiliar, o meu trabalho, né? Com o blog, então tá meio complicado pra mim. Mas assim, eu vou me organizar melhor pra poder fazer mais postagens, tá? Aqui tem alguns esmaltes no mercado que são bem legais, tá? Que eles são excelentes na qualidade, textura, fixação de cor, tá? E mais tarde eu vou estar depois postando, falando alguma coisa sobre eles, tá? Bom, hoje eu principalmente vim aqui pra falar sobre a Ludurana, né? É, saíram os esmaltes degradê, tem o magnetizado e o degradê. Eu até fiz uma postagem sobre isso, né? E os comentários que saíram na internet é que ele tá estragando as unhas. Bom, gente, eu sou instrutora de manicure, né? Eu trabalho no SENAC e me senti na obrigação de falar a favor da Ludurana. Esses anos todos que eu trabalho, primeiro, os esmaltes da Ludurana são todos três frias, ou seja, pra quem não entende muito bem disso e que tá me assistindo no momento, ele é livre dos três componentes que normalmente costumam causar alergia, né? A gente tem o formaldeído, que é o formal que muitas das meninas já conhecem das escovas de formal, de passar no cabelo, né? Ele tem... O componente creva na cola também de contato, né? E cada um tem uma função no esmalte. Um é de fixar a cor, a outra é de agregar todos os componentes e formar, literalmente, o esmalte em si. E assim, as pessoas, as minhas alunas andam me perguntando sobre se é verdade ou não. Gente, realmente não é. Eu já uso a Ludurana há muitos anos, nunca tive problema. Uso em mim, uso em alunas, uso em modelos mesmo lá, que vão lá fazer as unhas com as minhas alunas, né? E uso nas minhas frentes também, tá? Pelo que eu vi das fotos, me parece o quê? A pessoa ou colocou uma unha postiça, ficou com muito tempo, ou teve alguma reação alérgica a um componente, alguma coisa que usou e quando usou o degradê, a culpa caiu logo o degradê, né? Porque a gente pode ver a marquinha direitinha do crescimento da unha onde estava o produto químico, né? Então, assim, tô dizendo pra vocês pela experiência que eu tenho, tá? Que isso não pode ser causado pelo esmalte da Ludurana, tá? Ou foi maldade, a pessoa se equivocou, qualquer coisa, mas realmente não aconteceu, né? Pode ter acontecido por outra química, mas eu tenho certeza que não foi pelo esmalte Ludurana, tá? A gente sabe que todo esmalte que é três fria, né? Ele tem a fórmula alterada porque são trocados esses componentes causadores de alergias, que são os três, e entra uma outra fórmula que é mais fraca, né? E isso deixa mais vulnerabilidade no esmalte. A gente, ó, minha filha tá filmando e tá rindo aqui, gente, porque eles estão aqui atrás brincando meu cabelo, olha. Estão brigando aqui os dois. Então, dá alteração na fórmula, alguns não têm uma fixação boa, ao contrário da Ludurana, né? A Ludurana consegue ter uma fixação boa de esmalte, a cor é uma cor intensa, é uma cor firme, né? A durabilidade do esmalte é boa, tem uma variedade, em comparação aos outros esmaltes que são três fria, tem uma variedade enorme, né? Tem muitos esmaltes hoje no mercado que trocaram a fórmula pra três fria e não ficou, não foi uma coisa bem sucedida, né? Eu testo muito produto, né? Porque como eu sou instrutora, eu tenho que estar atualizada do que tem aí no mercado. E assim, eu já testei produtos que foram trocados a fórmula pra três fria e que não tiveram resultado bom. A Ludurana não, é uma marca excelente, ela tem fixação de cor, ela tem a cremosidade, a durabilidade, excelente. Então, gente, tô aqui a favor da Ludurana, gente, pra dar uma forcinha aí pra vocês, porque realmente eu sei que o esmalte de vocês não poderia passar isso, tá? A Ludurana, inclusive, emitiu uma nota dizendo que o esmalte deles não tem chumbo, né? Como eu já falei, é três fria, né? E realmente eu tô aqui pra afirmar isso, tá? Pelo meu período de experiência que eu já tenho aí mais de 30 anos de manicure, ok? E como instrutora também, né, gente? Uma coisa boa também que eu vou falar em relação à Ludurana, é que a gente firmou uma parceria. E esse dia, há algum tempo aí atrás, né, tô até em falta com eles também, porque eles me enviaram os produtos, né? É resultado dessa nossa parceria. E tá aqui os produtos que eles me enviaram, né? Eu tenho as fotinhas, depois eu vou postar a fotinha aí pra vocês, tá? De quando chegou a postagem, tá? E queria agradecer a Ludurana por essa parceria, ok, gente? E podem usar o esmalte tranquilo, o DHD magnetizado, não causa problema nenhum, tá ok? Então, beijão, qualquer dúvida, é só postar aí, fazer as perguntinhas pra responder, tá ok? Ó, beijo pra vocês. E aí 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 E aí